Bom, ficou aproximadamente quase dois anos sem festa agropecuária, tanto aqui no município de Rolim de Moura quanto nos demais municípios devido a situação da pandemia da Covid-19. Agora, aos poucos, retornam-se a esses eventos, onde reúne gente de toda a região da Zona da Mata. Aqui no município de Rolim de Moura, por exemplo, hoje inicia o Rolim Caltre. Isso também movimenta aqui a praça de alimentação. A gente está aqui com a dona Anália, que veio de longe para trabalhar. Dona Anália, esse período que ficou sem essas festas, para a senhora trouxe prejuízo? Sim, sim. A gente teve que reinventar em outras coisas, até que porque esses eventos é uma coisa que nós já fazemos há muitos anos. Então, ficou muito ruim sem os eventos, mas graças a Deus está voltando tudo de novo e a gente começa a se programar para continuar. Porque a pandemia foi difícil para todo mundo. A senhora é de onde? Eu moro no Vale do Anari. É um pouquinho longe aqui do município de Rolim de Moura? Longe, mas na zona rural. Na zona rural ainda. Há quanto tempo a senhora já trabalha em eventos? Em eventos de festa, de exposição? Há uns 40 anos. É um bom tempo. Há muito tempo, sim. E nesse tempo que a senhora ficou parada, né? Essa é a primeira festa que a senhora participou? Já participou? Porque aos poucos está retornando. Sim, não. Ouro Preto e Pimenta Bueno, nós já fizemos. Agora que depois de Rolim de Moura já tem planos para onde a senhora vai agora, a próxima cidade? Cacoal. A senhora chega a ganhar mais ou menos quanto pela noite aqui trabalhando assim? Dá para tirar um dinheirinho bom? Não, pela noite você não sabe, porque você só sabe quando você termina a festa, né? Que aí você vai tirar o que você gastou, né? Com funcionário, com tudo. Ah, você às vezes tem festa que é 5 mil, outra festa é 8 mil, mas é muito bem trabalhado. Se a festa é 4 dias, você faz 8 dias, 10 dias diretão trabalhando para poder se dar conta de, na hora que o povo chegar, você está preparado. Vale a pena? Vale a pena. Bom trabalho para a senhora. Obrigada. Quase dois anos, né? Parado. E teve que se reinventar, né? Uns foram trabalhar em loja, outros foram trabalhar em caminhão, fazendo frete, que não é meu patrão. E teve que se reinventar, né? Porque foi difícil. Agora a gente voltou, vamos ver, esperando aí só o melhor da festa, né? Essa aqui é a primeira festa que vocês participam ou já teve outra festa que você participou já? Como é que está? Não, a gente veio agora de pimenta, né? Ficamos 3 dias lá no rodeiozinho. Graças a Deus, correu tudo bem. E agora viemos para cá, daqui vamos seguir para Cacoal, no Expo Norte, né? E só esperando as festas agora. E qual é a expectativa para essa festa aqui de Rolim de Moura? Porque aqui ficou um bom tempo sem festa, né? Então, voltando com essa agora, a expectativa é que o pessoal venha, compareça realmente. É, a gente está esperando o público todinho, que venha todo mundo para a festa. A gente está aqui esperando, vem um bebê, batida, tomar cerveja suja. E nós estamos esperando, esperando uma boa festa aqui, uma boa expectativa. Opção tem bastante. Opção tem bastante, pode vir. Opção tem bastante, pode vir.